Muito que bem, pois a mulherada está aí com toda a razão envolvida em todas as práticas musicais, tocando os mais diversos instrumentos e cantando. Mas tem um instrumento que em especial sempre chama mais atenção quando quem está tocando é uma mulher. Falo da bateria. E nós conversamos com duas bateristas gaúchas que mandam muito pra falar sobre isso. Talvez pelo tamanho pesado para o transporte ou pela forma de tocar, batendo. A bateria é tida como um instrumento para homens. Mas apesar de serem poucas, as bateristas estão dispostas a quebrar este paradigma. Eu sempre me interessei por bateria, daí um dia a gente estava ouvindo o Bill Brufford no carro, Kim Crimson, e eu ouvi o Bill Brufford tocando e disse, é isso que eu quero, eu quero ser baterista. Na verdade eu não comecei tocando bateria, a minha primeira banda eu tinha 14 anos, e era esse mesmo lance também, andava com a agorizada toda, e todo mundo tinha banda, todo mundo tocava, e eu pensei, eu preciso participar disso de alguma forma, e a forma que eu achei na época foi cantando. Tempos depois eu comecei a tocar baixo, mas eu sempre, sempre, sempre quis tocar bateria, assim. Só que eu nunca tinha visto uma menina tocar bateria, nunca tinha visto uma mulher tocando bateria, e daí não sei, tinha aquela coisa, tipo, bateria é coisa de menina, bateria, não sei o quê, só vejo baterista homem, acho que tem que ser forte para carregar as coisas. Depois de um tempo eu conheci meninas que tocavam baterias, e entre elas estava a Biba, que, enfim, eu falei para ela que é minha influência maior. A Biba iniciou sua carreira musical nos anos 80, tocou e ainda toca em diversas bandas, como a Defala. Eu comecei assim, né, nesse contato, tendo os amigos tocando em bandas, então eu vivia lá, em ensaios, e comecei a me interessar para bateria. Daí fui, peguei um professor de bateria, e aí comecei a tocar, na verdade eu tocava num quartinho, na quarto de empregada da sala da minha mãe, do apartamento da minha mãe, e ali eu ficava trancada, daí um dia o Miranda e o Flú me ouviram tocar e disseram, tu vai ser a bateria do, vai ser a baterista do Urubu Rei, então... A Liege toca numa banda de grunge instrumental, a Hangovers. Para que o som fique pesado, todos têm que pegar juntos, e a baterista senta a mão. E para mostrar que o clima é de igualdade, seus três colegas vestiram-se a caráter para gravar essa matéria. Nesse mundo machista que a gente vive, ser mulher baterista, né, favorece muito, na verdade, tipo assim, eu nunca, todo mundo que me via tocar, dizia, ah, uma mulher na bateria, bah, que legal, toca tribei. E é uma mulher tocando, quer dizer, isso, de uma certa maneira, é uma facilidade, né? É, eu nunca sofri nenhum preconceito direto, muito pelo contrário, que nem a Bíblia falou, todo mundo acha, nossa, que legal, você é uma menina tocando bateria, mas ao mesmo tempo você ouve frases que são carregadas de preconceito, do tipo assim, você toca demais, você toca que nem um homem. A Liege também organiza o projeto Meninas da Batera, dedicado a quebrar preconceitos sobre o que elas podem ou não fazer. Essa facilidade aí que a gente tem, essa exaltação, assim, por você ser mulher tocando bateria, é uma coisa que pode trazer um empoderamento para uma menina, que é uma coisa que pode trazer autoconfiança e aumentar a autoestima de uma menina. O projeto Meninas da Batera terá oficina nestes dias 9 e 10 de março, no Santander Cultural. Informações pelo e-mail meninasnabatera.gmail.com www.nantander.gmail.com